Alô você, Siqueira Júnior, boa tarde a você e a todos do Plantão Lagoas. Realmente um acidente que foi uma tragédia nesse final de semana para o povo alagoano. Cinco mortes confirmadas, três pessoas gravemente feridas, entre elas uma criança de apenas 11 anos de idade. Os sobreviventes foram conduzidos para o Hospital Geral do Estado e um boletim foi divulgado no final da tarde de ontem. De acordo com a assessoria de imprensa do HGE, a criança de 11 anos de idade foi encaminhada de helicóptero para a unidade hospitalar e já teria dado entrada na unidade em estado grave. Segundo o boletim, ela sofreu fraturas nas duas pernas e trauma crâniocefálico. A criança passou por cirurgia e foi conduzida para a unidade de terapia intensiva UTI pediátrica, onde encontra-se sedada e entubada. Também em estado grave está o Elton Santos da Silva, de 18 anos, e ainda o motorista numa estrada que teria provocado o acidente, que também ficou ferido, mas o seu estado é estável. São as informações sobre esse grave acidente, que vitimou cinco pessoas e ficaram três gravemente feridas. E o final de semana em Arapiraca foi bastante violento. Ontem, no início da manhã, um homem foi morto a tiros durante um assalto na rodovia L110, no acesso ao distrito de Pau d'Arco, zona rural aqui de Arapiraca. De acordo com informações de familiares e da própria polícia, ele passava pela rodovia. Quando, ao reduzir a velocidade de um quebra-mola, foi abordado por dois homens em outra motocicleta, que o obrigaram a parar. Como ele não obedeceu, acabaram atirando. A vítima acabou caindo ao lado da rodovia, já sem vida. A motocicleta foi levada pelos bandidos. Como você pode ver nas imagens, esse era o motociclista, José Rogério dos Santos, e tinha 36 anos de idade. A polícia foi acionada, isolou a área, e após os trabalhos de perícia, o corpo foi removido aqui para o ML de Arapiraca. Olha, outro assassinato foi registrado na tarde de ontem aqui em Arapiraca. Desta vez, a vítima estava em frente à sua casa, quando o homem, em uma caminhonete de modelo Hilux, parou o veículo, desceu do carro e seguiu em sua direção. Sacou uma arma e começou a atirar. A vítima ainda tentou fugir, mas acabou sendo executada pelo autor. De acordo com informações da Polícia Militar, Pedro da Silva Santos, de 53 anos, era vítima. Estava morando em Arapiraca há um ano e meio. Antes, ele residia em São Paulo. Ali não há informações sobre o suspeito na prática desse assassinato. E um vaqueiro foi assassinado dentro de um caminhão, no parque de vaquejada que fica em Itacoarana, município aqui da região metropolitana do Agreste. Esse que você acompanha nas imagens, foi identificado como Celso Dugás. Já com informações de populares, dois homens, em um veículo palio de cor branca, se aproximaram do veículo em que ele se encontrava. Um desceu do carro, seguiu até o caminhão e executou o vaqueiro. Ele não pôde nem reagir e morreu no local. Já com informações apuradas também para a reportagem de 7 segundos, Celso Dugás já foi preso ano passado, durante uma operação realizada pela polícia de Pernambuco, envolvida em uma quadrilha que agia entre Pernambuco e aqui no estado de Alagoas. A nossa última informação vem de uma senhora e uma criança de 3 anos que foram vítimas de bala perdida, na noite deste domingo, na rua Senador Rio Palmeira, no bairro Brasília, aqui em Anapiraca. Ainda não há informações de como esses disparos foram efetuados. As duas vítimas encontram-se na unidade de emergência aqui do Agreste. A senhora, que foi identificada como Severina Maria de Jesus, de 79 anos, encontra-se na UTI após passar por cirurgia. Já a criancinha de apenas 3 anos, teve só um tiro de raspão na sua barriga e passa bem. São os principais fatos deste final de semana aqui na redação de 7 Segundos. É com você, Siqueira Júnior.